Próxima, dica para uma smash, para quem não sabe o que é smash, quando a gente fala em termos cervejeiro, é uma abreviação de single malt, single hop, então é uma cerveja fazendo usando um lúpulo só e um tipo de malt só. E aí continua aqui, Viena e Centennial, daria bom? Cara, eu acho, até respondi isso para ele no grupo aqui, respondi em particular, cara, eu acho que tem tudo para dar bom, eu já quis fazer uma single Viena, não fiz até hoje, estou enrolando, mas é um malt, o Viena é um malt mais adocicado, ele já tem uma característica bem mais maltadona, então eu acho que seria bom compensar isso um pouquinho com uma mostura mais baixa, para deixar uma cerveja um pouco mais seca e não deixar tão enjoativa, aquele do sor muito ressaltado de malt. e o Centennial, cara, é um lúpulo que eu adoro, um lúpulo clássico americano, está dentro daqueles 3, 4 Cs dos lúpulos americanos e é um baita lúpulo, tem muita cerveja gringa das antigas já, que usava single Centennial, então acho que tem tudo para dar bom, cara, faz uma Vieninha, mostura mais baixa, Centennial pode dar uma reforçada aí de repente no amargorzinho, para não deixar enjoativa, equilibrar bem, acho que tem tudo para ficar bom isso aí, hein?